Tô te dando um gelo, hein? Estratégia? Vamos lá! Eu tô comemorando, mas eu devo ser horrível como troll, véi! Lembrando que o desafio de jogar como troll em Troll & Elvis foi dado pelo nosso querido Olavi, mandou aí um sub e a galera que dá sub lá na Twitch tem direito a mandar um desafio pra jogar. Oi pro teu amiguinho! Diga oi pro teu amiguinho! Nei o Aniwanga! Isso daqui dá um help! Nei o Aniwanga! Oh, maneiro! Nei o Aniwanga! O que é que tu quer? O Troll tem que matar todos os elfos. E os elfos tem que sobreviver. Oh, maneiro! Os elfos se escondem em algum desses lugares aqui e ficam ganhando recurso. Então é uma guerra de recurso constante. Provavelmente não vai ter ninguém pra cá. Opa, achei uma base. Maneiro! Maneiro! Isso mesmo. Talvez não tenha ninguém aqui. Vou dar um gelo nele. Mas pelo menos eu ganho gold com pilhar. Pilhar é uma habilidade que pelo menos... Pô, tô vendo gold aqui, ó. É uma má ideia. Nunca funcionaria. Quem é que tu quer que eu mase? Você é do mal! Tem alguém escondido aqui. Probabilidade de sucesso? Zero. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ou emissor. Aí quanto mais eu dou hit... Mais gold eu vou ganhando. Que facilidade. Tastingo! Ô, maneiro! Tem o Aniwanga! Volto pra base. Comprositei melhor. Preciso de uma botinha pra andar mais rápido. Minha vida. Minha alienação. Vamos... Ô, maneiro! Vamos achar mais alguém. Mais algum perdido aí pelo mapa. Ô, maneiro! Não, não tem ninguém aqui. Tem o Aniwanga! Achei mais um. Morra! E é isso. Probabilidade de sucesso? Zero. Você é do mal, cara. Você é do mal, cara. Qual é? Defesa de torre? É uma má ideia. Nunca funcionaria. Qual é? É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ou emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Ah, quase, hein? Que facilidade. Eu não tenho muito dano. Então eu não consigo destruir rápido. A gente vai se dar muito bem. Essa base é aqui. Mas como o cara não tem muita... Deveria ter sido fazendeiro como meu pai queria. Muita resistência e as torres não são muito boas, talvez eu consiga matar ele logo, logo. Caminhem, crianças. Caminhem em direção à luz. Caminhem em direção à luz. Das jingo! Já comigo! E aí, chuta! Vamos voltar para a base, comprar os outros melhor. Agora dá para comprar uns de dano, pelo menos. E ataque speed é um atributo bem importante. Pelo menos é o que eu acho. Porque quanto mais ataque você consegue dar... E aí, chuta! Mais gold se acumula. Então isso é bem importante para o começo do jogo. Meus caras já estão bem resistentes aqui. Você é do mal, cara. Que facilidade. Enquanto eu não tiver muito dano... Quem que tu quer que eu mate? Não me estressa que eu sou do mal. Vai ser meio complicado. Então vamos comprar alguma coisa de dano, só para ter dano. Tentar voltar para cá. Opa, ali não tem torre. Acho que tem alguém aqui. Ou não. E aí, chuta! Qual é? O que que tu quer? Qual é? Fica frio. Que facilidade. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ao emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Probabilidade de sucesso? Zero. Requer mais ouro. Afastem-se. Requer mais ouro. O que que tu quer? Já comi. Vou dar um gelo neles. É, esse jogo vai ser meio complicado de jogar de tropa. Pelo menos... Talvez eu consiga me virar um pouquinho. O que que tu quer que eu mate? Eu tenho pouco dano ainda. Qual é? Já comigo. Tem o Aniwanga. Ah! Oh, maneiro. Vamos botar para quebrar. O que que você está forte, velho? Tem o Aniwanga. E chuta. Vou aumentar meu regem por tempo. Qual é? Vamos ver se lá do outro lado eu consigo fazer algum estrago. Meu Deus. Não me estressa que eu sou do mal. Caminhem, crianças. Caminhem em direção à luz. Ah, acho que depois em Tango o bicho fica zoadácido. Que facilidade. Já comigo. Tarsdingo. Vamos achar outro. Tem o Aniwanga. Vamos lá. Não tem ninguém. Oh, maneiro. Agora dá para comprar alguma coisa para pelo menos aumentar a minha defesa. Oh, é. E chuta. Vou tentar procurar mais alguém que esteja perdido por aqui. Já comigo. Não tem ninguém aqui. Oh, maneiro. Já comigo. Vou tentar voltar naquele cara lá atrás e ver se consigo fazer alguma coisa. Qual é? Oh, maneiro. O que é que tu quer? Atualização terminada. O que é que tu quer que eu mate? Pelo mapa que não tenha evoluído alguma coisa. Ah, véi. Oh, maneiro. Opa. Nossa, até esse cara está forte, mano. Não me estressa que eu sou do mal. Qual é? Fica frio. Já comigo. Quem que tu quer que eu mate? Dei, o Aniwanga. Ah, véi. Ah, véi. Ah, véi. O que é que tu quer? Oh, maneiro. Já comigo. Dei, o Aniwanga. Quem que tu quer que eu mate? Darcingo. Ah, mano. Dei, o Aniwanga. Oh, maneiro. Aqui tem alguém? Tem o Aniwanga. Ah, aqui acho que não tem ninguém. Oh, maneiro. Qual é? Já comigo. O que é que tu quer? Já comigo. Já comigo. Isso é meio complicado. A galera já está ficando muito tempo sozinha. Estão farmando há algum tempo. Aqui eu posso farmar um pouco. Você é do mal, cara. Probabilidade de sucesso. Zero. Eita, trocou. Colar um gelo neles. Caminhem, crianças. Caminhem em direção à luz. Qual é? Fica frio. O que é que tu quer que eu mate? Quem que tu quer que eu mate? Ei, chuta. O que é que tu quer? Quem que tu quer que eu mate? Esse cara já tá bem avançado. Não posso ficar muito tempo apanhando também, não. Tem o Aniwanga. Quem que tu quer que eu mate? Já comigo. Tem que aumentar a defesa. O Aniwanga. Morra. Com licença. Vamo botar pra quebrar Qual é? Fica frio Mano, tá complicado aqui, mano Qual é? Já comigo Acho que é que eu consigo Que que tu quer? Eu só preciso formar um pouco, véi Tarde Vamos entrar no clima de batalha Mano do céu, não consigo formar em nenhum lugar, véi Eu nunca joguei com esse treco, esse cara ainda me... Ele resolve botar contra os caras que são bons, véi Os caras que jogam há muito tempo Ah, desafio Uma hora dá certo Tem alguns que eu ainda não encontrei Cara, tô com medo de cair aqui Tomar um insta-kill, véi Já comi Já comi E o Aniwanga Que foca, véi Ah A gente vai se dar muito bem Mano Já comi Pior que gastar Windwalk não é bom Do Aniwanga e quase certeza quer ver ó o maneiro e a gente vai se dar muito bem o maneiro acha que eu tô te trolando eu vou tentar de volta velho vou tentar de volta eu vou tentar de volta tá vendo o mapa menor ajuda demais eu tô te dando gelo hein ah não tem muita gente querendo ser troll você não tem uma estratégia você quer que eu faça o que sim sim já estou cuidando disso como isso foi aprovado um elfo teria tido uma ideia muito melhor sim sim já estou cuidando disso um elfo teria tido uma ideia muito melhor diga oi pro meu amiguinho isso foi aprovado valeu grossi fala voz sumido das lágrimas estou acompanhando o teu canal estou curtindo o reforge acho que como faço para colocar esse indicador de ping barra ping meu querido barra ping porque já aparece dois mais três vezes quatro o que você quer eu vou tentar jogar de troll na próxima então sua construção está terminada a cidade de nossos aliados precisa de ajuda você está atrapalhando meus cálculos a gente vai se dar muito bem não não assim não deixe-me cuidar disso que facilidade você está atrapalhando meus cálculos afastem-se pronto efeitos colaterais possíveis boa noite forte sonhei noite passada que você era o lit king estou pasmo eita a magia não é para todos consulte um médico antes de usar atualização terminada vamos botar para quebrar você está atrapalhando meu querido eu percebi que não dá para deixar esse garotinho farmar muito velho se deixar ele ele ficar batendo muito tempo é ruim horrível não não assim não deixe-me cuidar disso já está quase pronto atualização terminada você está atrapalhando meus cálculos dois mais três vezes quatro o que você quer já está quase pronto não não assim não deixe-me cuidar disso não está terminado é fácil basta fixar o emulador de grande faz entrar ou então em atualização terminada que facilidade não não assim não afastem-se como se já não bastassem os orques sua construção está terminada já estou cuidando disso atualização terminada vamos entrar no clima de batalha dois mais três vezes quatro atualização terminada o que você quer atualização terminada probabilidade de sucesso zero não 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 assim não a gente vai se dar muito bem dois mais três vezes quatro o que você quer qual é fica frio já está quase pronto você está atrapalhando meus cálculos dois mais três vezes quatro o que você quer já está quase pronto você está atrapalhando meus cálculos atualização já está quase pronto você está atrapalhando meus cálculos a cidade isso não estava nas plantas precisa de ajuda é sério você quer que eu peguei tarde é hardcore aqui velho afastem-se dois mais três vezes quatro a gente vai se dar muito bem não 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 assim não probabilidade de sucesso zero você está atrapalhando meus cálculos não 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 assim não deixa eu cuidar disso dois mais três vezes quatro o que você quer já está quase pronto você está atrapalhando meus cálculos e a cidade de nossos aliados precisa de ajuda o que você quer e que facilidade é só dar uma olhada para ver que esse cara a maior parte dos troll fazem velho você tem uma torre nova a vida a habilidade de sucesso de mais vida no início do jogo eu acho que vai dar muito errado não não assim não deixe-me cuidar disso a gente vai se dar muito bem atualização terminada probabilidade de sucesso zero atualização terminada você é do mal cara a atualização que facilidade e não me estressa que eu sou do mar a atualização terminada troé vida regem ataques pedidos no começo mas eu fiz isso velho eu comprei um pouquinho de ataque e defesa no início aí eu ferrei e uma botinha eu acho que bota ajuda velho principalmente mapa grande pronto aí eu fiquei muito atrás o que você quer e o garoto está de olho em mim há algum tempo e a gente vai se dar muito bem a gente vai se dar uma ideia muito melhor como isso foi aprovado probabilidade de sucesso zero atualização a atualização terminada já está quase você é do mal cara não 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 efeitos colaterais possíveis boca seca náusea vômitos retenção de líquidos coceira e dor no reto alucinações demência psicose coma morte e halitose a magia não é para todos a magia não é para todos com os últimos pontos de usar vamos entrar no clima de batalha não 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 assim não deixe-me cuidar disso isso não estava nas plantas você quer que eu faça o que isso não estava nas plantas como isso foi aprovado você está atrapalhando nossos aliados precisa de ajuda vamos botar para quebrar quase pronto você está atrapalhando que facilidade isso não estava nas plantas vou dar um gelo neles o que você quer probabilidade de sucesso zero você está atrapalhando é fica frio pronto saiu vida baixíssima dois mais três vezes quatro o que você quer atualização terminada não 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 assim não deixe-me cuidar disso já está quase pronto você vai vir atrás de mim né garoto e aí eu estava perguntando o perigo e o carro e o cara a probabilidade de sucesso zero a probabilidade de sucesso zero a probabilidade de sucesso zero Não, 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 assim não. Deixe-me cuidar disso. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Já está quase pronto. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Vou colocar esses aqui lá pra longe depois. Aqui, algum lugar. Você está atrapalhando meus cálculos. Já está quase pronto. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ou emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Probabilidade de sucesso zero. Você está atrapalhando meus cálculos. Qual é? Fica frio. O que você quer? Já está quase pronto. Qual o objetivo do Troll? Matar todos os elfos. Aí ele tem que destruir base por base, matar um elfo. A grande vantagem é que quando ele mata um elfo, o elfo pode ajudar ele. Ou pode ficar encheu do saco. Impossível não. Não, não é impossível. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Já está quase pronto. Atualização tem. Você está atrapalhando meus cálculos. O ponto é que se alguém deixar o elfo, o troll farmar muito no começo do jogo, e ele farmar batendo aqui, ele cresce muito rápido. Então o objetivo é não deixar ele crescer. Ele ficar farmando. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Vamos botar para quebrar. Você está atrapalhando meus cálculos. Eu acho que ele vai virar agora. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Vai virar agora na minha base. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Sinto. Ah, ele não veio. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Não, não, não. Deveria ter sido fazendeiro. Ah, eu não consigo. É um espidão. Passa aqui. Não. Você acha que eu estou te trollando? Bom, eu consigo matar ela pelo menos. Não, não, não. Assim não. Foi. Deixe-me cuidar disso. Vou tentar jogar mais uma vez de troll. Será que dá certo? Você não tem uma estratégia? Não. Não posso construir. Isso não estava nas plantas. Como isso foi aprovado? Sim, sim, já estou cuidando disso. Você quer que eu faça o quê? Sim, velho. Como isso foi aprovado? Sua construção está terminada. Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. Como isso foi aprovado? Sua construção está terminada. Sua construção está terminada. Sua construção está terminada. Já está quase pronto. O que você quer? Eu não sei se esse troll passa aqui. Ele costuma não passar em um espaço que tem um slot assim. Agora se você colocar aqui e tiver dois slots, passa. Um emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Caminhem, crianças. Caminhem em direção à luz. Você é do mal, cara. Já está quase pronto. Que facilidade. Esse é o tipo de mapa que eu gostaria de jogar, velho. Tudo perto. O troll meio que tem uma vontade aqui. Possíveis. Boca seca, náusea, vômitos, retenção de líquidos, coceira e dor no reto. Alucinações, demência, psicose, coma, morte e halitose. A magia não é para todos. Consulte um médico antes de usar. O nosso aliado precisa de ajuda. Hum, defesa de torre? É uma má ideia. Nunca funcionaria. Não, não, não. Assim não. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ou o emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Você está atrapalhando meus cálculos. Sua construção está terminada. Que facilidade. Tinha tido uma ideia muito melhor. Afastem-se. 2 mais 3 vezes 4. Probabilidade de sucesso. Zero. A planização terminada. Não me estressa que eu sou do mar. Estou trabalhando meus cálculos. Esse mapa é complicado. Agora tem mais um para ajudar ele? 2 mais 3 vezes 4. O que você quer? Atualização terminada. Requer mais um. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. 2 mais 3 vezes 4. Requer mais um. O que você quer? Você está atrapalhando meus cálculos. Era para ter nada que eu guardi na house. Não, aqui. Eita. O cara tem só dano. O cara não tem nada de ataque speed. O cara descobriu que não tem como destruir. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ao emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Caminhem, crianças. Caminhem em direção à luz. Está quase pronto. Não me estressa que eu sou do mal. Probabilidade de sucesso. Zero. Vou dar um gelo neles. Você está atrapalhando meus cálculos. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Você é do mal, cara. O garoto está farmando, velho. Ele farma boys. Zero. Afastem-se. A gente vai se dar muito bem. Não, não, não. Assim não. Que facilidade. Você quer que eu faça o quê? Tastingo! Sua construção está terminada. Você está atrapalhando meus cálculos. Atualização terminada. Vamos entrar no clima de batalha. Sim, sim. Já estou cuidando. Como se já não bastassem os orcas. Já está quase pronto. Atualização terminada. Não, não, não. Assim não. Deixa eu cuidar disso. Atualização terminada. Já está quase pronto. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Atualização terminada. Requer mais dois. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Você está fazendo dano. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ao emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Você está... Caminhem, crianças. Caminhem em direção à luz. Não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Você está atrapalhando meus cálculos. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Você está me passando gold? Requer mais um. O cara não está comprando item de ataque speed. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ao emissor de partículas de prótons transdimensionais. Se o cara tivesse feito uma torre mais forte, eu já tinha destruído ele. O que você quer? O que você quer? Provavelmente de sucesso zero. Mano, o mobo está jogando melhor do que o troll, velho. Você está atrapalhando meus cálculos. Vamos botar para quebrar. Está conseguindo formar melhor do que ele. Como se já não bastassem os orques? Não é terminada. Requer mais um. Você está atrapalhando meus cálculos. Requer mais um. Requer mais ouro. Requer mais ouro. Requer mais ouro. Atualização terminada. Já está quase pronto. Não, não, não. Assim não. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Você é do mal, cara. Que facilidade. Nois! Três vezes quatro. O que você quer? Não me estressa que eu sou do mal. Vamos entrar no clima de batalha. Requer mais um. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Requer mais um. Requer mais um. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ou emissor de partículas de produtos transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Não, não, não. Requer mais um. Que facilidade. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. A gente vai se dar muito bem. Probabilidade de sucesso? Zero. Vamos botar pra quebrar. Você está atrapalhando meus cálculos. Requer mais um. Requer mais um. Atualização terminada. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Qual é? Fica frio. Requer mais um. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Atualização terminada. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. O ruim é que é um alto mais separadinho, né? Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ou emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Probabilidade de sucesso? Zero. Vamos botar para quebrar. Que facilidade. A cidade dele está alta. Já está quase pronto. Tastingo! Atualização terminada. Não, não, não. Assim não. Será que vai dar ruim se for no banheiro? Não, deixa cuidado disso. Atualização terminada. Confia. Confia que não vai dar ruim. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Como se já não bastassem os orques. Vamos botar para quebrar. Probabilidade de sucesso? Precisa de ajuda. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ou emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Deveria ter sido fazendeiro como o meu pai queria. A cidade de nossos aliados... Não me estressa que eu sou do mal. Que facilidade. A gente vai se dar muito bem. Achei que ia dar problema, velho. Achei que alguém ia me matar, não deu nada. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ou emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Deveria ter sido fazendeiro como o meu pai queria. Está quase pronto. No último level, eu acho. Dingo! 59 mil. Efeitos colaterais possíveis. Boca seca, náusea, vômitos, retenção de líquidos, coceira e dor no reto. Alucinações, demência, psicose, coma, morte e halitose. A magia não é para todos. Consulte um médico antes de usar. Qual é? Fica frio. Já está quase pronto. Requer mais um. Atualização terminada. Tem tempo? Não, em tese não tem. Poliquets. Poliquizets. Esse que é o único certo. Qual é o nome desse mapa? Troll and Elves. Atualização terminada. Eu estou aí ali e ferrou, velho. E aqui não tem como deletar. Não, não, não. Assim não. Não posso construir ali. Deixa eu cuidar disso. Nossa, ferrou total isso daqui, mano. Já está quase pronto. Requer mais um. Você é do mal, cara. Alô? Amizade? Probabilidade de sucesso, zero. O que você quer? Requer mais um. Afastem-se. Pronto. Que facilidade. Não me estressa que eu sou do mal. Ação está terminada. Não, não. Assim não. Deixe para cuidar disso. Atualização terminada. A gente vai se dar muito bem. Requer mais um. Como se já não bastassem os órgãos. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ao emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Deveria ter sido fazendeiro como meu pai queria. Já está quase pronto. Como isso foi aprovado? Sim, sim. Vamos botar para quebrar. A gente vai se dar muito bem. Caminhem, crianças. Caminhem em direção à luz. Qual é? Fica frio. Precisa de ajuda. Não, não, não. Que facilidade. E que agora não vou ter como construir muito. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Que facilidade. Como ele não tem visão. Mas mina de horas, sim. O grande problema é que aqui só vai caber, tipo, uma ou duas, no máximo. Sua construção está terminada. Você está atrapalhando meus cálculos. É, dá para talvez fazer em algum lugar escondido. Mano, ele não destrói o que está aqui fora. Também é difícil de achar, né? A visão do Troll é bem complicada. Que facilidade. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ou emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Canto esquerdo? Aqui? Verdade. Ele não consegue mais passar porque eu tive que construir o secret laboratório aqui. É, o cara construiu, tipo... Esse Ralf errou tudo, velho. Vamos botar para quebrar. Precisa de ajuda. Probabilidade de sucesso. Zero. Ah, as coisas estão atacando. Isso aqui não está... Deveria ter sido fazendeiro como meu pai queria. Não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Você é do mal, cara. O zero, hein? Requer mais um. Requer mais um. Efeitos colaterais possíveis. Boca seca, náusea, vômitos, retenção de líquidos, coceira e dor no reto. Alucinações, demência, psicose, coma, morte e halitose. A magia não é para todos. Consulte um médico antes de usar. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ao emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Que facilidade. Terminada. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Vixe! Vixe! Já era, hein? O que você quer? Faz uma torre nova? Onde? Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Eu acho que eu consigo cuidar para cá. Ih, ferrou. A morte purificará o... Nossa, velho. Ferrou geral. Ferrou Bahia. Você é do mal, cara. Ah, vamos ajudar o Troll. Hora da surra. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ao emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Então, até alguém aleatório que estava passeando por ali. Come tudo o que é do bom e do melhor e vai. Só faz. Ah, sério que conseguia? Vamos comprar item de dano. Eu acho que eu vou morrer, velho. Eu vou morrer muito fácil. Ah, sim. Vou precisar de... Um de dano. Um de vida. Esse daqui eu já tanco um pouquinho mais. Que facilidade. Ah, esse aqui não é o... A gente vai se dar muito bem. Que facilidade. Esse daqui eu tô com a Gloves mais... Mais simples. Tá com matchmaking? Sim, tá com matchmaking. Morri. Mas ainda não tem ladder. Machination. Caminhe em direção à luz. Vamos rapidão ali. Vender. Probabilidade de sucesso zero. Ali um Gloves mais poderoso. Como se já não bastassem os orques. Um campeão aliado pereceu. Deveria ter sido fazendeiro como meu pai queria. A coisa que você jogava não é. É... Nesse ping daqui, ó. Vamos botar pra quebrar. 200 de ping e é jogável. Nada resta do meu lar além de cinzas e lamentos. Você é do mal, cara. Você é do mal, cara. Tô fazendo a limpa aqui? Tô fazendo a limpa aqui? Olha lá, Tom. Como é que você tá, Tom? Tô no meio do... O que você tá fazendo? Eu sou do mal. O Troll and Elves aqui. Falta mais um? Falta aqui, velho. Coroca, meu irmão. Vai ser o X1 do século ali. Só vai, velho. Só vai. Só tem um vivo. Não, tem dois. É com o X1. Caralho, tô vendo isso, tá infinito. Que facilidade. Efeitos colaterais possíveis. Boca seca, náusea, vômitos, retenção de líquidos, coceira e dor no reto. Alucinações, demência, psicose, coma, morte e halitose. A magia não é para todos. Consulte um médico antes de usar. Afastem-se. Um campeão aliado, que é o senhor. É fácil. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ao emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho. Você tem uma torre nova. Já mais morrei. Probabilidade de sucesso, zero. Vamos entrar no clima de batalha. Deveria ter sido fazendeiro como meu pai queria. Das jingo! Assistir a live do Forks pra ver se me alegra porque puta merda, essa deu-cidade, essa deu-cidade, essa deu-cidade, é, hoje tava complicado aqui também. Tava conectando, essa deu-cidade, tava meio estranho. Probabilidade de sucesso. Não cavei. Tem. Tapinha na Jaina. Que facilidade. Ixi, sai, pode bloco. Take care, Maizu. Basta fixar o emulador de câmbio de fase hidráulica ao emissor de partículas de prótons transdimensionais. Prontinho, você tem uma torre nova. Você tá com três Blades de endgame, véi. A gente vai se dar muito bem. Probabilidade de sucesso, zero. Vou dar um gelo nele. Tô tankando. Tô tankando. Deveria ter sido fazendeiro com o meu pai querido. É sério? Ah, aí... Nossa, o caminhão pereceu. Aí, tu foi, tu foi... O caminhão aliado pereceu. Aí, tu foi... Vai, pega... Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É que eu esqueço que a vida basicamente, tipo, é tudo desse item. Se não tem vida, eu acho que é facilidade. Ah, a gente vai se dar muito bem. Requer mais ouro. 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 Requer mais ouro.